Atenção, pois órgão regulador internacional está querendo pôr as criptomoedas em cheque e fala a respeito de duras medidas que os países têm que tomar em relação a Bitcoin e criptomoedas. Meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos comentar a respeito desse assunto e eu peço aí pra você humildemente que deixe um like nesse vídeo se esse tipo de assunto te interessa e obviamente que assim você me ajuda bastante também, tá? O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo ele não cobra licença de uso, o dinheiro não fica na carteira do robô, fica na sua conta da corretora então é um método bem interessante aí de trabalho. Tendo divulgado o que eu preciso divulgar, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido. Bom, então existe o chamado Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional é composto aí, é composto na verdade por participantes de vários países que avaliam o mercado financeiro como um todo, tá? O mercado mundial e apresentam recomendações. Ah Marcos, mas se eles não tem poder de impor uma regra, uma determinação, uma lei, então tecnicamente eles não tem tanta influência assim? Aí que você se engana, meu amigo. Os grupos de países como, por exemplo, um dos grupos, né, por exemplo, o G20, certos tratados, certas negociações, são feitas mediante a países, nações, que aderem a certos consensos, convenções, na verdade, internacionais. Então, funciona assim, você pode ter aí um acordo multibilionário que favorece, por exemplo, o Brasil. Então, fechou um acordo aí com o governo norte-americano e tudo mais. Só que daí o Brasil fala assim, ah, quer saber, eu faço parte dos meus grupos que os Estados Unidos, né, o G20, mas eu não vou seguir essa determinação aqui, essa regra. E daí, com isso, você não vai pagar uma multa. O país não vai pagar uma multa, mas, em contrapartida, os outros países não vão querer fazer negócio, porque o índice de risco dedicado ao Brasil subiu. Então, na hora de analisar e ver exatamente com qual país é interessante fazer algum tipo de negociação, essa nota, especificamente, ela acaba caindo. O Brasil, ele acaba ficando mal visto. E o que acontece é que o Fundo Monetário Internacional acabou de dar mais uma declaração. É a segunda, no mesmo mês, falando a respeito das criptomoedas. E isso, logo após a gente ter visto aí o governo norte-americano nessa caça às bruxas aí em relação às criptomoedas. Mas deixa eu compartilhar aqui com você, ó. A proibição das criptomoedas não deve ser descartada caso elas comecem a apresentar riscos maiores para a estabilidade financeira mundial. Pelo menos, essa é a visão da diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. Mas vamos lá, ó. Presta atenção nisso. Bitcoin. Qual que é a ideia do Bitcoin? O conceito? O mercado cripto, como um todo, gira em torno do Bitcoin. Mesmo que o Bitcoin passe a ser a segunda maior moeda, o conceito cripto é a questão da descentralização. Pode até se perverter depois. Em alguns criptoativos isso daí se perverte totalmente, como é o caso do Ethereum, né? Que ele finge ser descentralizado, mas na verdade não é. BNB não é descentralizado em relação a alguns aspectos. Solana, XRP, né? Então existem vários ativos aí que já estão até certo ponto, eu diria, contaminados com a centralização. Mas eu não vejo problema com a centralização. Eu só vejo problema quando um determinado ativo, ele se diz descentralizado, quando na verdade não o é. Isso pra mim que é o problema. Então não vejo problema, ah, temos uma moeda centralizada aqui. Cara, de boa, o problema é você dar um ativo centralizado e falar, não, mas é descentralizado. Mas enfim, centralização, é isso que importa no mercado de criptoativos. É essa, na verdade, essa a grande motivação da existência do Bitcoin. Que é uma alternativa ao sistema atual. Então hoje você tem o dólar, o real, o euro, também chamada de moeda fiduciária. O que é fiducia? É confiança. Então moeda baseada em confiança. Por quê? Porque não tem mais lastro. Até 1970 existia essa ideia de lastro, mas depois não existiu mais, né? Tem no mínimo, aliás, no máximo, uma emulação de lastro que seria o padrão petrodólar, mas tecnicamente não é um lastro, tá? Bom, com isso, você observa aqui. O ideal é a descentralização. Ok. O que é a descentralização? É uma alternativa que você não tem que prestar contas a nada nem a ninguém. Então você tem um sistema, que é o caso do Bitcoin ou das criptos, enfim, em que não tem uma empresa que chega e fala assim, ah, a partir de agora as coisas vão ser assim. Você pega o governo norte-americano, eles estão imprimindo em mão de dinheiro. Quem é que decidiu? O governo norte-americano. Não foi o povo todo, ou todos aqueles que utilizam o dólar tiveram direito a voto, eles foram lá e votaram. Não. O governo brasileiro. Quem é que define como que vai funcionar, quanto imposto a gente vai pagar, como que funcionam as regras? É o governo brasileiro. Que determina as coisas em relação ao real. Ele pode emitir mais real, ele pode queimar real se ele quiser. Sabia que dá pra fazer isso? Dá, mas ele tá afim de fazer? Não. Obviamente. Isso seria um processo pra forçar uma valorização, mas ninguém quer fazer isso, tá? Isso daí que é verdade. Mas no início das criptomoedas existe isso. Queima de moedas. Ok. Tendo dito isso, então, com o Bitcoin, o governo não consegue saber quanto dinheiro você tem. A não ser que você use uma corretora centralizada, enfim, mas via de regra, ele não consegue saber quanto dinheiro você tem. Não consegue bloquear, nem tirar da sua mão. Essa é a ideia. Esse é o conceito. É pra isso que foi feito. Você pega o caso Venezuela. Venezuela, por exemplo, passou por uma crise financeira muito grande. E daí, chegou um determinado momento que eles falaram, vamos usar Bitcoin, vamos usar criptomoedas. Não é uma moeda oficial, não é uma coisa assim altamente divulgada, mas o pessoal lá, que ainda tem alguma esperança de negociação, que ainda negocia alguma coisa, negocia em criptomoedas. Você pega o caso de El Salvador, virou uma moeda corrente, enfim, mas o governo tá tentando métodos pra centralizar. Mas o FMI foi extremamente contra isso tudo, né? E apresentou vários argumentos ainda e tudo mais. E daí, a ideia é a seguinte. Se você tá fugindo do padrão atual, com a busca do padrão descentralização, você tem, por consequência, a diminuição, talvez até mesmo a quebra, do padrão centralizado. E com essa história de imprimir dinheiro infinitamente, gente, uma hora isso daí quebra. Pode ser que demore décadas, séculos, mas quebra, tá? Isso daí é um fato. É um fato. É uma pirâmide financeira. Você ficar imprimindo cada vez mais dinheiro, que sentido há nisso? Você só tá fazendo a moeda desvalorizar cada vez mais. A diferença é que países mais pobres, que tem menos países que se baseiam em suas moedas, ou às vezes é só ele mesmo que utiliza aquela moeda, quando ele imprime mais dinheiro, ele gera uma inflação de uma forma mais abrupta. Agora, países que têm outras nações que dependem ou utilizam a sua moeda, quando ele imprime mais dinheiro, digamos que a inflação que o país de origem sofreria é reduzida, é amortizada, por conta de todo mundo estar usando aquela moeda. Então, seja por agora ou daqui a 100 anos, a continuidade desse movimento do dólar, de imprimir, leva a quebra. Uma hora o negócio vai quebrar. Eles vão ter que cortar algum zero, vão ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, se com o uso das criptomoedas e descentralização, a gente pode, inclusive, até acelerar esse processo, isso significa que, não que o Bitcoin veio pra quebrar o sistema atual, mas o uso do Bitcoin significa diretamente isso. Entende? Só que, aí que a gente começa a ver o absurdo. Somos muito a favor da regulação, da regulamentação do dinheiro digital. Então, você tá fugindo do padrão estatal, e eles tão falando que, não, nós somos a favor aí, de você, do Estado, absorver as criptomoedas. Mas, peraí, a ideia é elas não serem absorvidas. Ela foi feita pra isso. No entanto, se a regulamentação demorar a chegar e os criptoativos se tornarem um risco maior para os consumidores, potencialmente para a estabilidade financeira, a opção de proibir as criptomoedas não deve ser excluída como possibilidade. Ou seja, eles tão falando até de proibição do Bitcoin e das criptomoedas. Então, você olha pra situação e fala assim, não, peraí, você tem uma tesoura, vamos supor que você tem uma tesoura. A tesoura foi feita pra quê? Pra cortar. Tem tesoura que serve pra cortar tecido, tem tesoura que serve pra cortar papel, mas em tese ela foi feita pra cortar. Daí você começa a colocar regras que dizem assim, olha, a tesoura pode até existir, mas ela não vai, mas não pode usar ela pra cortar papel. Ué, mas peraí, tesoura foi feita pra cortar? Não, não, não. Pode usar ela como peso de papel, pode usar ela pra se defender, mas cortar? Não, não, de maneira nenhuma. Caramba. Então você pega o ativo que é descentralizado, que tem como objetivo principal não ter conexão com o governo. Daí você fala assim, daí chega alguém e fala, olha, cuidado com as criptomoedas, nós temos que regulamentá-las de forma urgente, por isso que eu sou um extremo crítico de lei, de regra, de determinação e qualquer tipo de coisa que venha do Estado em relação ao Bitcoin e as criptomoedas. Eu entendo que muitas vezes pra gente ter um crescimento mais rápido, a regulamentação pode servir como uma muleta, mas é uma muleta que vem com chave de cadeia junto. Isso daí é um problema muito sério para o avanço estatal. E a tendência do Estado é sempre crescer diante do indivíduo, e o indivíduo diante do Estado é sempre a tendência a diminuir. E a gente tem uma alternativa, uma brecha que foi aberta nisso tudo, que em breve talvez se feche, que é a utilização das criptomoedas. Então, enquanto isso, enquanto essa brecha não se fecha, você tem liberdade financeira e com o avanço do Estado e a regulamentação, as criptomoedas podem valorizar muito também. Embora eu seja contra, eu reconheço que a adoção leva a valorização. Por consequência, comprar criptomoedas, comprar criptoativos, se você acredita na valorização, significa que você vai ganhar dinheiro, seu patrimônio vai aumentar. Então, o FMI está aí contra as criptomoedas e até afirmando Criptomoedas não são dinheiro. Engraçado. Na Venezuela é. Engraçado. Em El Salvador é. Se alguém quiser vender um carro e uma outra pessoa usar Bitcoin para comprar esse carro, ele vai funcionar como dinheiro. Ué. Então, eu acho que tem alguém aí tentando manipular essa situação. Tá bom? Então, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. Muito obrigado e até mais.